Olá meus amigos, hoje é dia 22 de dezembro de 2021. Se eu fazer mais esse vídeo, porque eu estava vendo mais uma caixa de peixe lá para vender lá na loja, então eu levo 100 quilos, mas hoje acabou mais cedo. Hoje acabou mais cedo, daí a gente pegou mais essa caixa, estou levando mais 100 quilos aqui. E aí, quando eu cheguei aqui, a surpresa que o muro tinha caído, eu vou ter um pedreiro para arrumar um muro que o pedreiro tem, mas tem mais peixe. E aí nós colocamos um outro rapaz para fazer o vídeo. Vamos lá, vamos lá. Aqui são os tanques onde eu fiz peixe. Tem 3 mil peixe em cada tanque. Olha a linha aqui, só para você ver que o peixe está lá. Nossa, foi muita ração hoje, não? Sobrou muita ração, sim. Esse aqui já está peixe com 250 gramas, mais ou menos. Vamos lá mostrar o muro. Vamos lá. 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 Aí o pedaço de muro caiu todo. Caiu todo o pedaço de muro. O cara não fez um alicercear mesmo. De fato, eu não posso dar sua boa. Aí caiu. Caiu um muro todo. E a gente que vai encontrar. A gente vai encontrar gente para fazer esse muro. O cara não deixa você arrumar a trabalhadora. Eu vou ler esse menino aqui. E para completar, arrumamos aqui o ajudante dele, o gaxirinho, o gaxirinho, não é, o gaxirinho. Está vendo só? Ele é tão bonito, ele é bem... Ele é tão bonito, ele é bem... Ele é aí, o gaxirinho, o gaxirinho, o gaxirinho, o gaxirinho, o gaxirinho. Olha, se vocês observarem, ele não é muito feio, ele é bonitinho. Trabalhador que é uma beleza, já fez massa para isso aqui tudo. Estou muito satisfeito com o gaxirinho. Quem quiser contratar o gaxirinho para o gaxirinho, deve estar aí.